E você já ouviu falar na 75 Hard, que é uma série de exercícios físicos, uns 75 dias duros, como também na tradução livre, que está uma febre gigantesca nos Estados Unidos, que são, de fato, 75 dias de forma alucinante que você vai viver. E quando você erra um dia, tem que voltar todos os dias até você completar os 75 dias hard. 75 hard, que é o termo de uma pessoa que concluiu esse estudo em 2022 e que está extremamente forte nos Estados Unidos. Deve chegar muito em breve no Brasil e em todo o mundo. Tanto que o New York Times fez a matéria no dia 17 de fevereiro. Aqui atrás está a matéria da Lola, que é uma das maiores jornalistas do mundo sobre fitness, o mundo fitness, então eu vou ler para vocês e traduzir algumas coisas para entendermos o que são esses 75 dias hard, 75 dias duros, 75 dias difíceis para você mudar a sua vida. E por que 75 dias? Da onde veio, como veio, como funciona? Então é isso. Milhares de pessoas participam de cada ano do programa de 75 dias destinado a construir uma dura mental, uma mentalidade mais dura, mais forte, digamos assim, aqui na tradução, de acordo com o seu criador. Mas especialistas em saúde alertam que o programa pode ser muito rígido e intenso, causando problemas. E se está causando problemas, alguma coisa boa tem. Então vamos ler por Lola Fadulu, que é a guia lá do New York Times. Vamos começar a leitura aqui, a tradução. Dois treinos diários de 45 minutos. Um galão de água, 10 páginas de um livro de não ficção, uma dieta, sem trapaças ou álcool, durante 75 dias. E se você errar, você tem de começar de novo. Soa como? Soa muito como. É suposto, mas supostamente um programa chamado 17th Hard, ou 75 dias duros, é destinado a construir resistência mental. Alguns dizem que é rigidez e o que torna grande, e outros dizem que é o que torna, que mexe com a problemática. Desde que foi criado em 2019, o 75 17th Hard desenvolveu um pouco de culto de seus seguidores, com profissionais postando fotos e vídeos de progressos diários que cada vez mais acumulam milhões de visualizações no TikTok, no Instagram e em todas as redes sociais possíveis. Um dos maiores subcréditos, também do Reddict, com mais de 44 mil membros, que seria, deve ser um subcrédito, deve ser algum tipo de comunidade, que é dedicado ao programa. Mas será que é benéfico e as mudanças são sustentáveis? Os psicólogos dizem que, embora o programa possa ter benefícios para a saúde mental, certos grupos vulneráveis podem estar se esforçando muito sem benefícios. Especialistas em exercícios também dizem que o regime pode ser muito desgastante para aqueles que são jovens e ativos, e podem elevar a lesões físicas. Pode soar muito legal, emocionante e útil, mas isso é algo que é realmente útil, sustentável e bom para a pessoa? Perguntou Thea Gagner, psicóloga, clínica e diretora de programas de bem-estar da Universidade de Nova York. Seria ótimo ter uma pesquisa mais rigorosa, contínua em torno desses emocionantes desafios de programas, disse ela. Andy Frizzella, criador do 75 Heart, ou 70 Heart Heart e palestrante motivacional, incentiva as pessoas a falar com o profissional médico antes de iniciar o programa. Sua equipe não respondeu a um pedido de comentário sobre essa matéria, provavelmente. Vamos continuar aqui. Agora, nós vamos aqui para começar. Por que as pessoas fazem 75 Heart ou 75 Duros? De acordo com o Sr. Frizzella, que disse em um episódio de 2022 de seu podcast que passou 20 anos desenvolvendo o 75 Heart, dezenas de milhares de pessoas concluíram um programa que se destina a ajudar as pessoas a construir resiliência, coragem e perseverança, entre outras características. Isso é o equivalente a um homem de ferro, escalar o Monte Everest, disse ele. Frizzella disse ela no podcast. Seja o que você veja todas essas outras pessoas fazendo que elas estejam tão orgulhosas. Isso é o equivalente a algo que para o seu cérebro. Vê o que as pessoas fazem de bom para você ver o que isso faz no seu cérebro. As pessoas que concluíram o programa disseram nas mídias sociais que isso ajudou a melhorar sua confiança, perder peso, experimentar novos treinos e seguir o que se propunham a fazer. Muitos o completam nos primeiros 75 dias do ano, enquanto outros iniciam sempre que precisam de uma reinicialização. Então, também é importante, né? Porque é importante. Então, uma reinicialização. Agora, de novo. Exercícios ao ar livre sem cheat meals. Cheat meals é, para o brasileiro, a gente pode traduzir como o dia do lixo. Aquela, quando você faz uma dieta, digamos que seis dias, e no um dia você tem aquele dia que você pode comer tudo. Então, exercícios ao ar livre, sem as refeições, sem o dia da refeição livre e sem álcool. Eu já vi isso daí, uma vez, dizendo realmente que esse negócio de dia do lixo não existe. E aqui está muito bem escrito. All the art works, cheat meals and no alcohol. O que é mais difícil sobre o programa varia de pessoa para pessoa. Mas muitos recusaram a exigência de dois exercícios diários de 45 minutos e a evitação de refeições de engasta. Será que é isso que é? Refeições de puro, ou seja, desviar-se de qualquer dieta que você escolheu para si mesmo. E álcool durante o programa. É, não pode, não pode... É a refeição assim, você escolheu aquela refeição durante 75 dias e você não pode se desviar. Se você se desviar, você engasga, engasta, volta. Você errou. E é mais ou menos isso que ele está querendo dizer aqui. Não pode em nenhum momento comer um chocolatinho. O Sr. Mr. Frizzella explicou que os treinos podem ser qualquer nível de intensidade. Até mesmo uma caminhada. Pelo menos um dos dois exercícios diários deve ser concluído ao ar livre. Hum, entendi agora. Um participante do TikTok foi em uma caminhada ao ar livre durante uma nevasca. Outro completou um treino de força na chuva. Enquanto outro pulou de corda por 45 minutos à noite adentro. Outros variam os seus treinos internos, alternando entre corrida, treinamento de força, yoga e mais. Ao sair, o programa reforça a lição de que as condições nem sempre serão perfeitas. O Sr. Frizzella disse que em episódio 2019 do seu podcast, os exercícios diários devem ser espaçados por pelo menos 3 a 4 horas. O programa não tem nenhum dia de descanso embutido. O programa também insiste em participantes que sigam uma dieta. Por exemplo, uma dieta vegetariana, vegana ou enfim. Mas o Sr. Frizzella não oferece muita orientação sobre o que deveria ser essa dieta. Apenas que as pessoas devem escolher uma dieta que vai melhorar a sua saúde física. Então, assim, você escolhe uma dieta com o seu nutricionista e essa dieta você precisa seguir a risca sem você sair dela. Sem refeições mute, cheat mute, que seriam refeições ruins no caso. Você não pode. Você tem que escolher aquela dieta, é aquela dieta que você vai seguir durante 75 dias. Se você errar um, você tem que voltar tudo. Difícil, né? Os participantes devem seguir a dieta que escolheram sem desvio ou então reiniciar o programa. O álcool é estritamente proibido. Olha só. Alcançar tarefas pode criar confiança. Esse é o tópico. Algo assim poderia aumentar a confiança de alguém ou sua força mental, disse Kate Gasping, professora adjunta da Psicologia da Universidade de São Francisco. Quando você vê que a pessoa é capaz de completar algo tão difícil, é realmente sustentá-lo por 45 dias, o que é um longo tempo para uma mudança significativa. De hábito, eu pude vir em essa confiança inspiradora sobre outras tarefas difíceis futuras, diz ela. O programa avança certos comportamentos que os psicólogos incentivam seus pacientes a adotar. As tarefas que podem ser concluídas rapidamente, ou seja, 10 páginas de leitura de um livro de não-ficção, são exatamente os tipos de tarefas de tamanho grande que as suas especialistas dizem que podem incentivar as pessoas que tentam promulgar mudanças.